Após toda a dedicação nos estudos, anseios e ansiedades que todo o processo em si traz, viu o momento de saber se será agora a hora de vivenciar o mundo universitário. Esse momento chegou para junho. Foi um ano bem difícil, mas foi um ano gostoso de viver. Como a gente estuda integral, a gente não tem muito tempo para estudar. Eu fiz pré-UNI à noite, que é um sistema do governo também para cursinho, para ENEM. Era o dia todo aqui na escola e quando eu chegava em casa ainda para o cursinho. E aí foi essa rotina, essa rotina, mas quando você tem força e você quer, você consegue. E aqui era o dia todo redação, no cursinho química, e aí deu, e aí consegui a nota. Toda a comunidade escolar, professores e diretores torcem junto a cada passo no futuro do estudante. E o colégio atendeu Sergipense e caminha junto desde o primeiro ao último dia de aula. Para a gente, na verdade, a educação nos permite, você estar dentro da educação nos permite viver sonhos, que não são só os nossos, de uma geração, todos os anos se renovam. Então eles entram na primeira, a gente faz os três anos de ensino médio com eles. Então assim, eles entram, no primeiro ano eles falam dos sonhos deles, eles são acolhidos para justamente expor sonhos, falar um pouco sobre o que eles veem sobre o futuro. Até então, mais de 500 aprovados no SISU são alunos da rede estadual de ensino. Com a divulgação do resultado do SISU, o Sergipense destaca mais uma vez, a escola pública está em festa, muitos aprovados, a gente ainda está acolhendo todos os resultados, mas os números eles só aumentam. É muita felicidade para a gente saber que o nosso trabalho, ele está chegando com eficiência na escola, que ele está chegando com eficiência no polo, através dos nossos professores, a gente está construindo a cada ano uma educação pública de qualidade, que permite com que os nossos estudantes acessem o ensino superior. A história dele se encontra com diversas outras que precisam escolher entre o trabalho e os estudos para mudar os caminhos. A gente sabe o quanto toda fase de estudos durante todo o ano é cansativo, mas no fim, vem a vitória. Junho foi aprovado com 20 anos no curso de jornalismo pela Universidade Federal de Sergipe e está preparado para subir degraus cada vez mais na vida. Quando eu vi o resultado, eu disse, meu Deus, isso é sério, eu passei, sou federal. E eu sou o primeiro da minha família a entrar na federal e com fé em Deus, eu sou o primeiro a me formar, porque na minha família é uma realidade distante para eles. E para mim não, eu disse a ele que eu ia entrar e ia conseguir me formar e cá estou eu, na Universidade Federal. Quando a gente encontra esse aluno na primeira série, ele fala um pouco dos anseios deles e aí são criadas possíveis trilhas dentro da escola para que ele possa se descobrir. Junho foi um deles, né? Se descobriu um futuro jornalista, já fazendo mídia para a escola, já trabalhando a linguagem, já trabalhando a comunicação, que é algo poderoso. Todo mundo participa disso, né? Então, não é só disciplina pela disciplina, mas como ela pode dar resposta para esse aluno para atingir, no caso de Júnior, o ensino superior e ser o futuro jornalista.